É isso, esteja aqui é o início hoje na Cigana, só vai terminar dia 1º, dia 2 de novembro. Dia 1º tem pé musical e paridão de tsunami aqui na Cigana, ao vivo pra galera e você é nosso convidado. É isso, esteja aqui é o início hoje na Cigana, ao vivo pra galera e você é nosso convidado. Bom dia, vamos começar um abraço, um grande Monteiro, Raja Verde, tá por aí? Uma esposa, Dona Rosa, grande vazim, tá na área, vamos aí!